Tá sofrendo com divisão proporcional, não sabe nem por onde começar essas questões? Então vem comigo que essa dica MPP é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nessa dica eu vou te ensinar um passo a passo pra você nunca mais errar, divisão proporcional. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui assistir. Então simbora lá começar a nossa dica. Deixa eu passar aqui. Aqui estão minhas redes sociais. Tá meu Instagram, tá aí. Deixa eu mudar aqui. Meu Instagram tá aí. Meu Instagram, minha página no Facebook também. Troca o like, sigo de volta e simbora. Começar, ó. Uma equipe com três funcionários. Ó, eu vou te ensinar algo muito poderoso que nós ensinamos pros nossos alunos. É o que nós chamamos de método dos 50, tá bom? O método dos 50, galera, consiste em você sublinhar o que é importante. Se você sublinha, você identifica. E você identificando, você tá muito perto da sua resposta, tá? Porque o grande lance é você identificar. Se você identificar, você já tem 50% dela. Deixa eu fazer logo a divisória aqui. Tá bom? A divisória. Pá, 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 pá. Vamos lá. Uma equipe com três funcionários ABC desenvolveu um projeto, ao término do qual recebeu como bônus 30 dias de folga para serem divididos. Aqui é que tá parado, ó. Vão serem divididos proporcionalmente ao número de horas trabalhadas por cada funcionário envolvido no projeto. Se o A trabalhou 50 horas, o B trabalhou 30 e o C trabalhou 20. Então, nessas condições, o número de dias de folga de A, B e C foi respectivamente. Galera, não tem mistério. Como ele falou que vai dividir proporcionalmente, no método MPP, o que a gente ensina? Coloca o K. Toda vez que fala que vai dividir proporcionalmente, o que a gente faz? Coloca o K, tá? E aí, a gente separa o total, que é o total de dias. Total de dias são 30 dias, correto? São 30 dias. E aí, a gente vai separar o A, o B e o C. O A ficou com 50. Então, A é 50. O B ficou com 30. O B é 30. E o C ficou com 20 horas. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar o K aqui, ó. 50K, 30K e 20K. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Aí. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o zero. O K é por quê? Como é proporcional, você multiplica esses valores por alguém para quando somar da 30. Aí, você coloca o K. Por isso que a gente brinca e fala que é só colocar o K. Então, aqui fica 5K. Aqui, 3K. E aqui, 2K. Show? O total, galera, ele é a soma de geral. Então, quando eu somar esses 3K, 5K com 3K com 2K, isso vai ter que dar 30. Show? Deixa eu fazer a divisória aqui para ficar legal. E aí, fica como? 5 mais 3, 8. Mais 2, 10K. Igual a 30. 10 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, é 30 dividido por 10. Qual o valor do K? O valor do K é 3. Agora, ele quer o A, o B e o C. Vai ter que achar todo mundo. O A é 5K. 5K é 5 vezes o valor do K. 5 vezes 3, 15. O B é 3K. 3 vezes 3, que dá 9. Correto? E o C, galera? Nosso querido e saudoso C é 2K. É 2 vezes 3, que dá 6. Está aí. 15, 9, 6. A gente já matava antes, sem olhar. Marca o V da vitória e se embora. Gostou dessa dica? Então, eu desafio a você pegar questões de divisão proporcional e usar. Vai aparecer aquela palavra, divisão proporcional. Você coloca o K, que vai ver a solução. Eu tenho certeza disso. Então, faz isso. Você vai ver o seu desempenho subindo muito. E para chegar no próximo nível, vem estudar com a gente o nosso módulo completo de matemática, que tem o link aqui embaixo. Clica aí, vem assistir uma aula do nosso curso, vê os bônus, os casos de sucesso, que eu tenho certeza que você vai chegar no próximo nível e a aprovação vai estar mais perto. Lembre-se sempre, matemática é para passar e se embora, aprender. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até lá.